Continuando com o programa, vamos falar com ele agora, que é o bêbado mais famoso do Brasil, Diguinho. Lula? Não. Não. Não, idiota. Esse a polícia não tá investigando. Ah, desculpa. João Canabrava! Tem gente que não deve estar morrendo, Bebo sim, tô me vendo, Tem gente que não deve estar morrendo. Tô chegando agora no Passa e Repassa. Bebe e rebebe. Cadê? Cadê? Cadê o Celso Portiano? Tava ali e sumiu? Não, não, não é o Portioli, é eu, Danilo Gentili. Ah, você tava aí, Danilo? Tava. Desculpa, eu não tinha te visto. Então, vou te entrevistar, João Canabrava, se você puder sentar aqui e a gente tem entrevista. Negócio de sentar, eu não sei, não, não, não. Da última vez que eu sentei, até hoje eu me arrependo. Senta aqui, meu filho, senta aqui, olha aí. Até hoje, meu tubo de imagem está machucado. Eu fico aqui na choperia, aqui, fazendo companhia pra mim. Não, mas não tem como eu entrevistar você longe, é a Juliana. Meu filho, meu filho, meu filho, não mande mulher pra cima de mim não, que eu passo o ferro. Não, tá aqui, ó, tem aqui, ó, tem chope aqui. Me desi, você tá aí, tipo, jogando o osso pra cachorro pra mim aí, né? Eu não vou, eu vou ficar aqui. Calma aí, ó, ó. Essa mulher quer me ter. Sente o cheiro, ó. Vem, vem, bebê. Eu vou, Danilo, eu vou aí. Não, eu acho que eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Essa mulher quer me ter. Essa mulher quer fazer as unhas. Quer saber, Juliana. Quer fazer as unhas comigo. Deixa lá com ele. Deixa aqui, deixa aqui. Depois deixa teu endereço aí pra te botar um negócio mole na tua mão. Ai! 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 Ha, 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 ha.